O que é esse tatuagem que você tem no braço? Esse tatuagem aí, filho. Esse tatuagem aí faz tempo, senhor. O que é esse aqui? Uma metralha. Uma metralha. Vira aqui, vira aqui. O que é isso aqui? Todo mundo pro chão. É uma história em quadrinho, senhor. História de quadrinho? Todo mundo pro chão. O que mais? Banco? Desenho de um banco? Uma história em quadrinho, senhor, que eu fiz. História em quadrinho? Não, nós sabemos que você fez. Legal. Você acha bonito? Não. E daqui? Não? Por que você fez uma coisa que você acha feia? Eu fiz na exposição, senhor, as tatuagens. É um desenho que eu omitei lá pra fazer. E isso aqui é o que? Uma capa. O que quer dizer, a capa? Não sei. Eu não sei, não, senhor. Fala pra polícia. Fala pra polícia aí, meu. Você tá... Nunca tomou tiro, não? Não. Facada? Não, tem um cabelilheiro, senhor. Não, tem um cabelo. Não, tem um cabelo. Eu não sei. Não, tem um cabelo. Não, tem um cabelo. Obrigado.